Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser como pintar um grafiato. Então aqui o grafiato já está passado e é uma pintura antiga. Você pode perceber que são duas cores. Uma está nessa parede que já foi pintada e agora eu vou mostrar o processo de como que vai pintar. Por que eu estou mostrando como pintar um grafiato? Porque é diferente do que a gente está pintando uma parede com massa corrida, uma parede já lisa, né? Porque ele tem alguns detalhes diferenciados. Pode ver que a preparação é a mesma. Aqui no chão não vai ter a preparação porque aqui vai ser pintado o chão final. Nos finalmentes, né? Vai ser pintado o grafiato. A tinta tem que estar um pouco mais diluída na primeira demão. Ela tem que penetrar dentro dos riscos do grafiato. Porque senão vai ficar falhado. Aí o processo a gente vai roletar. Vocês acompanham aí. A diluição normal da tinta, se fosse para uma parede de massa corrida, seria de 15% a 20% a diluição. Ali eu estou trabalhando com 30%. Justamente, como eu disse no início, tem que estar mais fina a tinta para ela penetrar nos riscos do grafiato. Na segunda demão não. Na segunda demão você pode vir com 15% que já vai ter resultado. Vamos lá? Vamos começar a roletar só para ver. E aí, ó. Essa é a parede. Vocês podem ver, ó. Esse vai ser o ambiente. Certo? Eu vou deixar aqui. Para ver o processo. Aqui que vai usar. Vai usar aqui um extensor. E um rolete. Antirrespim. De preferência, seria o... Um rolete com pelo um pouco mais alto. Seria o de pelo alto mesmo. Ele seria ideal. Mas eu agora estou tendo esse daqui que é o antirrespim. Mas ele serve também. Beleza? Música 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 Se inscreva. Pessoal, aqui agora, a gente está aí na pintura de grafiato. Eu vou mostrar o porquê a segunda demão é muito importante. Ó, pode ver que dá bastante diferença. Aqui, ó, no canto é um recorte. Ó, você pode ver que a pintura está toda falhada. Porque o grafiato é novo, é branco, não é da cor, né? E você está colorindo ele. Então, se deixar com uma demão, não vai dar certo. Essa é a importância de passar as duas demãos. Bem passada, do jeito que eu disse. A primeira com um pouco mais de diluição. E a segunda agora, que eu vou começar a aplicar, ela já vem com a diluição normal, né? Porque agora, dentro dos furos já foi preenchido. Os furos foram preenchidos certinhos. E agora é só a cobertura mesmo. Se for necessário, tem que dar a terceira demão. Como eu estou trabalhando aqui com tinta de primeira qualidade, não vai ser necessário, creio eu. Eu acredito que não vai precisar mesmo. Mas, dependendo da qualidade da tinta, tem que ir para uma terceira demão. Beleza? Eu vou demonstrar mais um pouquinho da aplicação. Mas é seguir esse passo a passo aí, ó. De como pintar um grafiato novo, ou branco, ou trocar a cor dele. É como pintar um grafiato. Beleza? Beleza? Bom pessoal, tamo aí, ó. Olha o resultado, ó. Pintando o grafiato, esse aqui é o resultado de como ficou. Ó. Você vê, é uma pintura. Normal, né? Como eu disse. Com a diferença do recorte. Porque é mais complicado fazer o recorte no grafiato. Porque ele tem as suas diferenças, né? Porque ele é uma textura rústica. Então ele não é liso. Você tem que ficar bem atento para fazer um recorte bem feitinho. E para você atingir dentro dos furos, dos riscos. Aqui, ó. Você vê por isso que as demãos têm que ser bem generosas, né? Mas está aí, ó. Olha como fica o ambiente reformado e pintado. Certo? Dá para fazer uma grande diferença. Como estava e como está agora. No futuro, no futuro, se quiser pintar outra vez, agora fica até mais tranquilo. Porque como já foi pintado, o grafiato já não vai absorver tanto a próxima tinta. Aqui vocês podem ver que são de duas cores, né? E esse é o resultado. Beleza? Está aí, ó. Se gostou, dá uma ajuda para a gente aí. O canal Tex Pint sempre tentando ajudar as pessoas que têm força de vontade. E que querem fazer nas suas casas. Ou mesmo profissionais que têm algumas dúvidas que querem tirar. Inscreva-se no canal aí. Compartilhe nossos vídeos. Divulgue. Porque a nossa intenção é essa. É ajudar as pessoas que querem aprender um pouquinho de pintura. E algumas outras dicas que a gente pode dar. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. 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 Se inscreva no canal.